As mudanças do Programa de Alimentação do Trabalhador pretendem aumentar as opções de acesso do consumidor. Entenda como? Agora no Cashless. A expectativa é grande. Esse ano a gente faz 10 anos da lei de meios de pagamento, então a gente viu tudo o que aconteceu nesses 10 anos em função de princípios que são relativamente semelhantes ao que a gente está discutindo aqui no âmbito do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Então quando você fala em interoperabilidade, o que interoperabilidade trouxe para o mercado de pagamento? Você conseguiu reduzir as taxas, você conseguiu aumentar a quantidade de players hoje no mercado que fazem as maquininhas. Você tinha um cenário basicamente que era de dois monopólios. Você tinha um monopólio da Visa, um monopólio da Master e com as suas respectivas bandeiras e suas respectivas credenciadoras, suas respectivas maquininhas. Hoje em dia você tem vários tipos de maquininha, você tem um mercado super, hiper desenvolvido. O uso de cartão aumentou muito no mercado brasileiro, inclusive ele continua crescendo, a pessoa está saindo do cash, e está migrando rapidamente para esse modelo de cartões e também para pagamentos digitais. Então você tem uma transformação. Hoje em dia o Brasil está nessa direção de ir para o modelo cashless porque o modelo de pagamento ficou mais eficiente. Então a ideia é você reduzir o custo de utilização desses benefícios, poder aumentar o volume desse mercado e fazer com que o intermediário nessa situação, os bares e restaurantes, não paguem taxas tão altas. olhar para o mercado de pagamento de uma forma geral é um bom benchmarking, é um bom exemplo para a gente poder extrair daí o que vai de fato trazer a título de benefício. E a sensação que eu tenho é justamente que a gente tem um exemplo de sucesso. E por ter esse exemplo de sucesso, a gente quer replicar esse exemplo de sucesso dentro de um cenário que hoje estava meio que protegido de defesa da concorrência, que era o cenário de benefícios. Você tem aí um mercado concentrado. Concentração em si nunca é o problema, mas o problema é justamente você ter barreiras altas e entrada que tirem essa pressão competitiva. E esse movimento de interoperabilidade traz pressão competitiva para você poder ter incentivo para reduzir essas taxas. É isso que se espera no curto prazo. Vamos ver de novo se essa regulamentação vai nessa direção, mas pelo menos as premissas vão. É, e agora é ver como que isso vai ser implementado, em que medida esses resultados vão ser replicados ou não. Então, ainda tem essa questão de como vai ser especificamente a portabilidade, que é um assunto ali um pouco mais delicado. Mas, de qualquer forma, o decreto foi colocado, a gente tem que ver quais vão ser os desdobramentos e a gente vai fazer isso. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica! Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus